Essas são todas as skins de carro que vão chegar nessa atualização, esse aqui é o caminhão monstro dos agentes dourados, bem maneiro o efeito ali do lado. E esse aqui é o do quinto aniversário, tudo indica que esse aqui seja de graça, geralmente essas skins de caminhão monstro de evento, a galera ainda está de graça. Esse aqui também é muito bonito, acho que é do cristal alguma coisa, não lembro o nome certinho, mas enfim, tanto faz também. O carro do Justin Bieber, muito maneiro, um carro conversível aí, mano, insano esse caramba, pelo menos eu achei, comenta aí o que você achou. Esse aqui também é bem legal, não tem efeito nenhum, mas a cor é legal, e esse aqui do monocromático tem duas skins que fazem tema a esse aqui, o monocromático. A moto do passe de elite, a moto que vai ser grátis, provavelmente dentro do passe de elite, eu acho que é grátis, o passe periódico no jutsu, que é aquele dos ninjas. Agora, essa moto aqui dos motoqueiros, mano, é uma das motos mais insanas que a Garena já fez, na minha opinião, olha isso, mano. E a do Top Criminal também não fica pra trás, mano, a skin de moto Top Frifas, na verdade, não é Top Criminal que a Garena mudou o nome. Essa aqui também do universo fragmentado, é bem mais simples, mas é legal também, mano. E pra finalizar, a Saveiro dos Piratas. Agora comenta aí, qual você mais gostou, qual você quer pegar, mano. Se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto e grande abraço.